Bom dia, apresento hoje então uma cédula de 20 mil Lari da Geórgia. Observem aqui que esses 20 mil já quer dizer que um processo de inflação já deve ter sido iniciado nesse país. Está aí uma cédulazinha da Geórgia, aqui com os símbolos da Geórgia. Observem aqui a numeração de segurança, né? Toda a cédula tem sua numeração de segurança. É uma cédula de 94, né? Ela é logo após a queda então da União Soviética, né? Essa, a Geórgia também pertencia à União Soviética, né? Então está aí o valor de 20 mil, né? Aí com alguns adornos aí. Uma cédula simples, né? Valor de 20 mil Lari. Espero que todos tenham gostado. Meu muito obrigado. Fiquem todos com Deus.